A Madeira Vista do Céu é um projeto que pretende redescobrir a região. Mostrar uma madeira diferente, que as pessoas não estão habituadas. A ideia é de Gregório Cunha, fotojornalista, que utilizando o drone, captou as singularidades das paisagens, algumas humanizadas, da Madeira e Porto Santo desde o ar. O livro é constituído por essas duas temáticas. Podemos dizer que é as paisagens, com as pessoas a viver essa paisagem. Textos explicativos acompanham as imagens que surpreendem, mesmo quem conhece o arquipélago. A perspectiva que nós temos normal, às vezes não nos dá a beleza do lugar que estamos integrados, por exemplo. Um vale, não temos a perspectiva do vale de cima, que é completamente diferente, ou uma situação do cotidiano que achamos banal, mas vista de cima, tem uma beleza e uma perspectiva diferente de ver a situação. Ao todo, são 180 fotografias de rara beleza, distribuídas por 260 páginas, que vão a conhecer um outro lado das nossas vistas. A maioria das pessoas até pode não lhes chamar a atenção, passam lá ou estão mesmo na praia, e não tem uma perspectiva, por exemplo, que a água está transparente e que temos o calhau esverdeado mesmo aos nossos pés. Apesar do desenvolvimento da Madeira dos últimos anos, o autor, ao percorrer as ilhas, encontrou um arquipélago ainda com um lado selvagem. É lógico que cometeram-se alguns exageros, sim, cometeram-se alguns exageros, mas acho que não é suficiente para dizermos que está tudo estragado, não. Eu acho que a Madeira continua a ser bonita. O livro tem também o objetivo de ser um património visual da ilha no mundo. Também é um pouco esse, é divulgar a Madeira para aqueles que nos visitam e, sobretudo, e também para aqueles que nos querem visitar. Um outro olhar sobre a Madeira, a primeira edição conta com 1.200 exemplares e está à venda em todo o país.